Fala comunidade, Gustavo Zanahara, Gustavo Zanahara, Gustavo Zanahara, Gustavo Zanahara no Café com Magic. Hoje é pra gente falar um pouquinho das coleções que estão chegando, as coleções que vão ficar atrasadas um pouquinho e vamos jogar a coleção Jumpstart no Magic Arena. Então pra você continuar acompanhando a gente, deixa seu curtir, se inscreve no canal, não esquece comentários, compartilha, dê aquela força pra gente pra gente continuar trazendo conteúdo pra vocês aqui no Café com Magic. Essa semana a gente teve o anúncio de que a coleção de Commander Green, uma coleção de Commander focada pra cor verde no caso, vai ser adiada para dezembro, infelizmente, mas é uma decisão que faz muito sentido já que a gente tá em quarentena, muitas lojas estão começando a abrir agora, então como tem muita incerteza a respeito do coronavírus e globalmente de quando a gente vai conseguir sentar numa mesa pra jogar nosso Commander, nosso Magic IRL, o Tabletop, eu acho que é uma decisão acertada, principalmente pra coleção não flodar, eles adiaram a coleção aí para dezembro, né? Eu acho que foi uma decisão acertada e espero que até lá, até dezembro, a gente tenha voltado um pouco da normalidade. Outra coleção também que foi afetada por essa crise do coronavírus foi a coleção de M21 e, consequentemente, a coleção de Jumpstart. O que é o Jumpstart? Jumpstart é uma coleção, simplesmente, que cada booster, ele tem um tema completo, ele já vem com as cartas prontas pra jogar Então, a ideia é que você compre dois boosters, né? E cada um desses boosters tem uma temática, são 48 temáticas, se não me engano, a gente vai dar uma passada bem rápida por essas temáticas e você junta esses baralhos e joga, né? Bem casualmente, bem rápido, bem simples. A ideia da coleção eu gostei bastante, eu acho que pra jogos casuais é um produto também de entrada, funciona pra quem tá aprendendo, pra quem quer conhecer um pouco de outras tribos, outras mecânicas, eu achei muito legal. Pena que chegou bem nessa hora aqui de quarentena, né? Do coronavírus. E também, para o público brasileiro, ele não será um produto de entrada como ele deveria ser, porque, afinal de contas, as distribuidoras, as lojas estão tendo muita dificuldade. Nesse momento, 16 de julho, quando eu tô gravando esse vídeo, o dólar tá quase batendo 6 reais, então não está fácil para o brasileiro que compra coisas em dólar e, principalmente, o jogador de Magic. Então vamos dar uma olhada rapidinho aqui na coleção Jump Start. Jump Start, a gente teve uma mecânica chamada Jump Start, que era como se fosse ligação direta, né? Mas foi traduzida como recarregar em português, não é uma das melhores traduções. Seria como fazer uma gambiarra pra começar rápido, né? Ligação direta, eu acho que seria uma tradução menor, mas também não soa muito legal, é muito difícil. Jump Start, então, na verdade, você tá fazendo aquela gambiarra pra começar alguma coisa aí, pulando etapas, digamos assim, né? E sem a chave aí do seu carro. Então, uma olhada rapidinho no Jump Start, é até o mês que vem, então, ou seja, é um evento que vai durar aí um mês no Magic Arena, você vai poder jogar a coleção Jump Start no Magic Arena. A gente vai jogar juntos aí, espero que vocês gostem, curtem e nos dê sorte pra montar um deckzinho maroto, beleza? Então vamos dar uma olhada na coleção. Então, a coleção Jump Start, ela tem vários temas, né? Então você pode, por sorte, cair com dois boosters com o mesmo tema, então você vai ter um baralho de 40 cards com um tema único, ou provavelmente você vai ter um baralho com dois temas diferentes, né? Então, por exemplo, tem o tema Doctor e Garruk, né? Então tem o tema de cada um desses planinautas da nova coleção M21, tem temas de tribais, ou seja, Doctor, que provavelmente você vai ganhar vida pra caramba, tem gatos, tem cachorros, tem piratas, e assim a gente vai montar uma combinação de dois tribais num deck. Ou, às vezes, se você tiver muita sorte, apenas um tribal. Eu tinha falado que eram 48, errei por dois, aí são 46 temas. A maioria das cartas são da coleção básica 2021, mas vão ter algumas cartas aí que são reprints, que são cartas que não existem em outras coleções. Então, por exemplo, algumas criaturas lendárias serão aí fundamentais aí pra quem gosta daquele comander, daquele comander diferenciado, vai ter muita procura. Então, é uma coleção que tem apelo, por causa dos reprints dessas cartas novas, para os jogadores de mais tempo, mas eu vejo ele como um produto de entrada, como eu já mencionei, né? Um produto aí pra você jogar casualmente. Então, em teoria, né? Hoje tá lançando esse produto aí para o Tabletop, né? Para o nosso Magic de Mesa, e nós vamos ter aí o evento também no Magic Arena, que vamos jogar ainda neste vídeo. Então, eu vou passar rapidamente um pouquinho nas temáticas. Tem, por exemplo, uma temática de decks azuis, Above the Clouds, muito legal, né? Então, tem um azulzinho aí, basicamente com essa temática de voar. Temos uma mecânica de anjos, muito legal também. Arqueologia, a gente vai usar um pouquinho de azul com artefatos, misturando essas temáticas. Bem interessante também. Eu vou passando aqui. Se eu enxergar alguma coisa, eu paro pra gente chamar atenção. Nós temos Barisket, que é o novo Plinauta. Então, é um branco aí, White Winning com toda a questão de marcadores mais um, mais um. Bem interessante também. Nós temos também a temática de gatos, na cor verde. Temos uma temática da Plinauta Xander, né? No vermelho. Então, toda a temática aí de elemental, de dano direto, né? Aquela coisa que o vermelho gosta bastante de fazer. Temos uma temática de diabos. Diabos no Magic, que são diferentes de demônios, né? Os diabos são geralmente em cor vermelha, e os demônios na cor preta. Então, nós temos, por exemplo, o Zurzot, Chaos Rider, que é uma carta nova aí, né? Então, que tem toda a sinergia aí com esses demônios. Os demônios aí... Demônios não, a gente acabou de falar. Os diabos, eles têm geralmente habilidade que, quando morrem, causa um de dano. Então, bem legal também. Também na cor verde, nós temos mecânicas de dinossauro, né? Com vários C-prints aí. Temos uma temática de descarte, que tem aqui o Tiny Bônus, também bem legal. Uma carta aí que vai fazer você descartar, os doprinos descartarem, e você compra um card, digamos, de vida. Bem legal. É um comandante bem barato aí, pra quem joga Commander ou Brawl. Eu gostaria muito de jogar com ele também. Nós temos aqui Doctor, né? Que é a questão de ganhar vida, que eu já tinha comentado. Destaque aqui para o Alabaster Mage, né? Ele parece aquele cara lá que cozinha e fica jogando sal aqui, né? Então, bem legal também. Dogs, que eu acho que é uma das tribais mais legais da coleção. Nós temos o reprinte do Isamaru, Hound of Conda, muito legal. Dragão, com o Terror of the Peaks, né? O Terror dos Picos, uma carta bem legal. Com vários reprintes interessantes aí, né? Temos o Gadraki, temos a Latlis, que é de Dominária, se eu não me engano. São umas cartas bem interessantes em dragão, gostei. Elfos, muito legal. Tem um comandrezinho de Elfos que, quando roda, fica bem legal. Temática de encantamento no branco. Feeder Friends, né? Amigos de Penas, né? Muito legal também. Uma parte, uma temática de, no branco, com voar. Temos o Garruca, que é o nosso Polenota Verde. Goblins, com também uma, o Maxus, Goblin Grandi, né? Muito legal também, um novo Goblin. Nós temos o Crenco Antigo, o Mob Boss. Muito legal. Em temática de Goblins, é sempre muito bem-vinda. Eu gosto bastante. Temos o reprinte do Mikael Eus também, né? Heavily Armored, né? Então, armado pesadamente, basicamente, né? Muito legal. Uma temática mais de encantamentos. Temos Lens, Lens aí, com uma temática, com a Unven Wild Hydra também, que é um reprinte, bem bacana. Legion, né? Basicamente, é a nossa estratégia branco-white winning. Lightning, dando direto aí. Muitas temáticas aí, tanto de flavor com raio. Temos a temática também de Liliana, outra Polenota. Temática que, basicamente, eu gosto bastante de Mil. Nós temos o Bruvac, né? É uma carta inédita. Muito legal. Gostei bastante. Várias sacanagens aqui. Temos o Minions, né? Do Galkuler Giza, né? Que é um reprinte aí. Muito legal. Temos a Cass Fight Fixer. Se eu não me engano, ela é de Bateu Monte, tá? Tô em dúvida se ela é um reprinte ou se ela é uma carta original. Ferexion Tower. Aqui é uma temática bem interessante. Temos Minotauro, o Chetron. Muito legal. Eu não vou entrar no detalhe de todas as cartas, porque 46 temáticas é bastante coisa. Shell Dread no preto, bem interessante também. Piratas. Marcadores Mais Um Mais Um, né? Um clássico aí nas cores verdes. Predador. Muito legal. Também. Rainbow, que são aí uma combinação de cinco cores. Bem interessante. Também. Vamos ver se a gente consegue jogar. Eu gostaria de testar uma dessa. Reanimação. Reanimated é um clássico aí do Magic. Um tribal de rogues, né? De ladinos. É uma tribo aí que eu gostaria de dar uma brincada com ela. Eu acho que não tem tanto suporte. Sísmico. Poderia ser uma temática de Land Destruction, mas não é. Não tem tanto suporte pra isso. Smashing. Muito bom. Criaturas vermelhas fortes, poderosas aí. Bem agressivo. Spellcasting também no vermelho. Coisas que vão copiar mágicas, dar mais dano. Espíritos, no azul. Spooky. É isso daqui. Eu não entendi muito qual é a temática, mas aí temos várias coisinhas aí no preto. O nosso planenauta da coleção, né? O tema da coleção 1021, que é o Teferi. Muito legal. Abraço de Aves. Treehugging, né? Muito legal também a parte de Ents, né? Treefolks. Under the Sea. É uma temática aí de criaturas marinhas. Unicórnios. Unicórnios tá na moda. Temos o M.L. The Blasted. Uma carta aí nova pra coleção aí. Temática de tribal de unicórnios. Vampiros. Clássica. Com reprinte da Drana. Liberator of Malakir. Um tribal de barreiras, mas aí na cor verde, né? Só tem deck de divertidos aí na temática de barreiras. Temos o Ormos. Arquive Keeper. Bem interessante. É no azul também. Então, basicamente, descartar card, comprar card e colocar marcadores aí conforme a gente for avançando. Witchcraft, né? Uma temática aí de bruxas. Bem legal também. Magos. E é isso aí. São as 46 temáticas de Jumpstart. Então vamos ver aí como está a coleção no Magic Arena. Como está funcionando o Jumpstart no MTG Arena? Então, basicamente, você paga pra entrar no torneio, né? Duas mil moedas ou 400 gemas. Você tem na primeira opção três packs pra escolher um tema. E aí, com esse tema escolhido, você tem mais outros três temas pra escolher. Juntando aí e formando o teu deck de 40 cartas. Mais o pacote de terrenos. E aí, até fala aqui que tem várias línguas, inclusive ferexiano, hein? Hum, será que a gente consegue jogar com ferexia? Vamos torcer para que sim. Então, como vai funcionar? O evento do dia 16 de julho até 16 de agosto. Um meizinho aí. E aí, uma vez que você montou o seu deck, você joga quantas vezes quiser com aquele deckzinho aí. Se você tiver mais alguma dúvida, eu vou deixar os links aqui dos artigos na descrição. Sem mais delongas, vamos lá jogar no Magic Arena o Jumpstart. Você pode pagar duas mil moedas ou 400 gemas. E aí, você pode desistir pra abrir outros pacotes. Então, no caso, a gente ganha a recompensa se a gente tiver duas vitórias. Nos deseja em sorte. Escolher pacotes. Sísmico, bruxaria ou descarte? Hum... Não são temas tão legais pelo que a gente viu. Eu acho que dentre esses três temas, eu vou de... Eu vou de descarte. Selecionando descarte, agora nós temos dinossauros, unicórnios e minotauros. Hum... Dinossauro, eu acho que vai estar forte. Unicórnios, eu vi também que estava interessante. Cara, eu acho que eu vou de minotauros. Só porque eu acho que é a tribo mais diferentona. Eu vou escolher minotauro. Muito bem. Nós temos um descarte minotauros. Vamos olhar o nosso deck. Aqui nós temos o time bonus, o ossinho. Muito legal. Ladrão de Kiki Alerias. Duas manas, um barra dois. Nessa etapa final, se um oponente tiver descartado um card neste turno, você compra um card e perde um de vida. Você paga seis manas. Cada oponente, cem cards na mão, perde dez pontos de vida. Nós tiramos esta cartinha marota. Gostei. Vamos dar uma olhada. Tiramos também a lendária de minotauros, o Cetron, general de Urlon. Cinco manas, quatro, quatro. Toda vez que ele ou outra criatura do tipo minotauro que não seja ficha entrar no campo de batalha sob o meu controle, cria uma ficha de criatura vermelha, dois barras, pretas do tipo minotauro. Paga uma híbrida, preta e vermelha. E mais dois. Os minotauros que você controla recebem mais um, mais zero e ganham ameaçar e ímpeto ao tempo noturno. Bem legal. Gostei. Vamos dar uma olhada no geral deck. Aproximação da morte. Assaltar. Dois de dano à criatura. Aquela criatura não pode bloquear. Monstro da jurisdição, seis. Recebe mais um, mais um para cada carta de criatura no cemitério dos seus oponentes. Bem interessante. Tem que poder ser de ficar forte. Rato ladrão. Minotauro. Beleza. Um deck um pouco agressivo, com tribal de minotauros. Tem um pouquinho de controle aí para destruir as criaturas. Bem interessante. Gostei do deck no geral. Vamos dar uma olhada geral aqui. Destruir a criatura alvo por seis manas. Seu controlador descartou um card. Show de bola. Chaneca vigorosa. Pântano. Montanha. E ribanceira vigorosa. Pessoal, gostei. Vamos ver como que esse deck se sai aí. Jogando jumpstart no arena. E coisas que só o arena proporciona para você. Primeiro, gentilinho, sem fazer nada. Não valeu. Vamos lá. Pântano montanha. Temos a corneta do arauto, que é uma carta interessante, né? Para o tribal. Rufão da rua de Ardósia. Assaltar. Notauro rompe crânio. Bem, se tivéssemos mais uma lente seria melhor. Mas não dá para não ir com essa mão. Não tem tanta coisa de descartar. E se a gente desicar de mana, vai ser bem triste. Nós temos aqui a charmeca vigorosa. Entra no campo de batalha virado. Entra no campo de batalha. Escolha uma cor, exceto o preto. Adiciona vermelho ou a cor escolhida. Muito bom. Vai entrar virado. Então vamos jogá-la agora. E vamos escolher o vermelho. Nosso oponente está de Golgari. Foi-se Maléfica. Vamos colocar um pântano. Três manas. Nós temos ímpeto. 2-2 ímpeto. E temos uma 2-2. Descartam o card. Vamos de ímpeto. Muito bem. Agora vamos colocar o que? Destreza, tem 5 cartas, eu acho que a gente pode segurar um pouquinho as cartas, vamos colocar a corneta e vamos escolher o Minotauno e atacar. Viu a carta do topo, colocou na mão, nossos Minostauros custam 1 a menos, vamos dar uma olhada no setor de novo, outro carro de batalha, outra criatura que não seja ficha, Criminotauro, Impetui e ameaçar, vamos fazer ele? E vamos ficar de boa sem ataque por enquanto. Ele tem um ente 3-3, quando entra criou um elfo guerreiro 1-1, vai equipar a foice, ficou 4-4, devolveu a criatura ao cemitério para a mão. Muito bom, vamos realizar a ação, compramos aqui o Minotauro da Fronteira, 4-2, Spectro View. Quando entra no campo de batalha, o oponente-alvo descarta um card, toda vez que o oponente descartar um card, o jogador perde 2 de vida. Bem interessante, um 3-3 vai meio fraquinho, mas está valendo. Eu vou atacar e tentar fazer um truco de combate, alguma coisa assim. Vamos atacar. Fazendo o dopo-block aqui, vamos tirar primeiro este cara. Vamos dar golpe certeiro aqui para o nosso general. 7-4 iniciativa, morreu. E é isso aí. Aí aqui nós vamos colocar o Shaman. Olha o que dá para fazer. Mais um Minotauro. Terminator. Mistura criatura oclinal que é alvo, infelizmente não temos resposta. Ok, compramos um pântano. Vamos colocar o quê aqui? Fazer o seguinte, vamos usar aqui o Assaltar, tirar a única defesa que ele tem. Nosso Minotauro vai ativar a destreza, ganhar mais um, mais um. E a gente bate. Bate 7. Vamos colocar o Spectro View. Esse é o nosso oponente e descarta o kart. Muito bom. GG. Vamos ver. Show de bola. Muito bom. Então como foi nossa segunda derrota, porque a primeira a gente ganha de W.O., nós ganhamos aqui a Fenix Relampejante de Jumpstart, muito legal. e um booster de coleção básica 2021. Mas como a gente pode continuar jogando, vamos continuar jogando aqui, né? Vamos jogar mais uma, porque é sentir melhor o gostinho desse deck. Duas manas, monstro da dirigição, Spectro View. Tá, vamos manter essa mão. Vamos jogar maninha preta. Minha venilha e monstro da dirigição 6. Nosso oponente está de Simic. Vamos... Pântano. E o nosso Minotauro com Ímpeto. Alô, meu louco, cara. Puxa. Toda vez que ataca, vou comprar um card. Vamos colocar o Tira-Cerco. Nunca podia ter colocado esse, né? Sem ataques. E aqui eu vou tentar colocar o... Ossinho primeiro. Dois, dois, destreza. Nós temos aqui o Abrazamento da Alma. Causa 5 pontos de dano à Criatura Primeira. É óbvio que ele é permanente. Perda destrutiva até o final do turno. Eu vou colocar Ossinho. Quer ser atacado primeiro, né? E não vou atacar. Encantar Criatura, destreza, resolve. Por causa da nova oponente, você pode comprar um card. Ok. Tem o Alcance. Descubra, tá? Mas não vou defender não, infelizmente. Descubra. Mas não vou defender não, infelizmente. Cara, os terrenos são lindos, hein? Descubra. Vamos colocar a montanha E vamos fazer Abrazamento da alma Ah, se bem que Ah, ele tinha destreza, né? Esse cara aqui vai me dando trabalho Vou tirar ele Tentar, né? Vai que o cara tem resposta Poxa, tá difícil, tá difícil Devolva a mágica O criatura para a mão do seu dono Devolveu a mágica E é isso aí Deu ruim Destreza Percepção Atemporal de Tefere E vai bater e vai comprar card Toda vez que ataca, compra card Resolve E vamos defender Bem, pelo menos agora tem a mana virada, né? Como a mana não vai conseguir fazer Nenhuma anulação Espero eu Conta as cartas no cemitério Beleza Vamos Finalmente tirar essa criatura Não aguento mais ela E agora nós vamos Finalmente Bater Batemos seis Terminar nosso turno O turno do oponente Caramba Comprar um card Depois corte um card Guardião da Evo 2-2 Voar As mágicas de criatura Convoar custam Um a menos Para serem conjuradas Ok Meu turno Ah, pô Você tem carta pra caramba, né? Vamos colocar espectro view O oponente alvo descarta um card Muito bem Causa dois pontos A criatura alvo Vamos Tirar o voar Ótimo Temos uma 5-5 Excelente no campo de batalha Vamos atacar com tudo Ok Nosso cliente foi a 10 Nós Compramos um Tomamos um de dano Por causa do O 5 Vai devolver alguma coisa Pra mão Vai devolver o meu monstro Sem problemas Estante suspeita Criatura alvo Não pode ser bloqueada Neste turno Ok Charneca Vigorosa Vamos escolher o vermelho Para produzir Uma das duas cores Vamos fazer o seguinte Estiolar a mente Descarta dois cards Vai ficar 100 cards na mão O que ele descartou? Duas criaturas aí Duas bombinhas Ótimo Nós conseguimos fazer o que agora? Se eu atacar Vou deixar desvirada Porque essa criatura tem alcance Vamos colocar o monstro Da jurisdição 6 Agora uma 7-7 Tem essa daqui também, né? Mas se eu tiver Se eu perder Qualquer coisa eu perco Eu não consigo tirar essa Sem ataques E aí Compramos Um card Perdemos um de vida Por causa do ossinho O ossinho funcionando Show de bola O cara tem Uma carta que ficou na mão Vamos descer a montanha Nós podemos criar Ficha de Minotauro Posso comprar Um de vida E comprar um card Para dar um de vida Nós temos a aproximação Da morte Nosso oponente aqui tem 3 4 5 6 Criaturas Então isso daqui Ele remove Praticamente qualquer coisa Então vamos fazer Raivoso Feliciano Ele não tem resposta Já vimos isso Vamos A aproximação da morte No espectro Ou ele tem resposta Entrou Entrou E o cara morreu Então aqui temos Uma ótica estatana Entre um de combate Ele está com um de vida Acredito que seja GG Para a gente GG Mais um Mais zero Mais dois E menos dois Menos zero Ok Resolveu Avançar GG Vai passar um Obrigatoriamente Defender 8 8 Vai passar um Voando GG Para a gente Pessoal Ele está na esperança Ainda Vai comprar dois cards Descartar um Feito Show de bola Nec Funcionando Muito bem Gostei Gostei Da mecânica Gosto Dessas coisas Mais casuais Tribal Meio Se virar Nos 30 Então A minha avaliação É que jumpstart Vale a pena Bem legal Bem divertido Vamos ver aqui Depois Como que a gente Consegue interagir Com essas Cargas Do jumpstart Depois no arena Então se você Quiser ver Como isso vai ser Depois Mais vídeos Como esse Já deixe seu curtir Se inscreve no canal Se for inscrito Não esqueça Os comentários E se você puder E quiser Ajuda a gente No catarse.me Barra café comédica Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Gustavo André Ficando por aqui Até mais E falou E aí Não esqueça eu E aí E aí E aí